Renata se divorcia de Jerônimo e vê Marina com ele, tudo começa quando Jerônimo está em seu apartamento, quando de repente o contrato de divórcio chega, Jerônimo se senta na mesa muito triste e lê o contrato, ele fica desolado e muito triste e não consegue entender porque Renata fez isso, pois Renata o ama assim como ele a ama. Jerônimo então volta para a fazenda e vai até os velhidos com Carlos para ver se as uvas estão compradas, Alzira informa que esse tipo de praga é muito difícil de controlar, eles ficam completamente preocupados, pois é grave e corre o risco de perder a plantação. Jerônimo dá uma volta em sua fazenda, ele se pega pensando em Renata e fica triste e chora por lembrar em tudo que Renata o disse, ele então diz que ele é um estúpido e não consegue se conformar com tudo que está acontecendo. Jerônimo, nessa hora Marina chega por trás e diz se ele está discutindo consigo mesmo, Jerônimo responde que não é louco, ela diz que loucos todos são um pouco, eles ficam ali conversando por um tempo. Jerônimo, logo depois Renata chega para falar com ele e encontra eles ali conversando e rindo, Marina em seguida vai embora e Renata diz a ele que quer sua égua cigana, ambos discutem e Renata depois vai embora. Mais tarde, Renata fica na varanda pensando, então ela lembra que no dia que estava indo embora da fazenda, viu Marina no aeroporto, chegando e em seguida ela lembra de todas as surpresas que Jerônimo fez a ela, Renata então chora e diz que está tudo acabado. Quer saber mais o que vai acontecer? Então se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!